O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional realizou a primeira audiência pública interativa para discutir o marco legal da inteligência artificial. O ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, do Superior Tribunal de Justiça e presidente da Comissão de Juristas sobre a Inteligência Artificial, comentou o ceticismo que existia sobre a perspectiva de regulamentação da inteligência artificial. Se no início havia um certo ceticismo quanto à possibilidade, a própria ideia de regular em caráter geral a inteligência artificial, já que sempre se dizia que não se sabia sequer qual o contorno exato, qual o objeto, qual a profundidade e o impacto da inteligência artificial sobre as atividades sociais, econômicas e sobre o mundo em geral, esse ceticismo desapareceu há poucos meses, quando no final do ano passado foi lançado com grande estrondo o chat de PT e os sistemas de inteligência artificial generativa. Os participantes chamaram a atenção para o fato de que a inteligência artificial pode trazer muitos benefícios em diversas áreas, como a de redução de riscos, envolvendo os seguros, relações com os consumidores, setor financeiro, índices de crédito e educação, por exemplo. No entanto, os riscos também estão presentes, como no caso da comunicação, onde os impactos, segundo eles, já são visíveis e preocupantes. O presidente do Conselho, o empreendedor digital, jornalista e advogado Miguel Matos, destacou um ponto curioso na regulação que está sendo proposta. Eu estava fazendo aqui um comentário com o ministro Cuevo, que o projeto tem um dado curioso, que é assim, em algum momento o projeto de lei diz que você pode solicitar a participação de um humano para poder resolver um problema, é curioso isso, mas é absolutamente real. O matemático, filósofo e professor de lógica da Unicamp, Walter Carnielli, elogiou a iniciativa do Conselho de Comunicação Social, ainda que o projeto necessite de aperfeiçoamentos. A ideia de regulamentar a inteligência artificial é absolutamente óbvia, necessária, clara. Então, o que o Brasil está fazendo é louvável. O que a comissão de juristas fez, o relatório de exatamente, doutor Covas, 909 páginas, e precisaria de mais ou menos 18 GPT-4, trabalhando simultaneamente, se nós conseguíssemos, para analisar aquilo. Então, já não cabe, precisamos de humanos aí. Então, o que está sendo feito é muito inteligente, o projeto é ótimo, a comissão de juristas produziu um documento extraordinário, mesmo assim, cabe sempre uma perspectiva crítica no melhor dos sentidos.